Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando continuidade aqui à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aí aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui de Cuiabá, Mato Grosso, e também ao público em geral e, particularmente, aos amantes de história. Bom, na aula de hoje, nós abordaremos uma das causas que levou ao fim da monarquia e ao golpe que instaurou o sistema republicano no Brasil. Como nós sabemos, de acordo com o Censo Comum Historiográfico, foram três causas principais. Nós temos aí a questão militar. Militares que haviam participado da Guerra do Paraguai estavam descontentes com o Império por conta de questões pecuniárias e passaram a integrar o movimento republicano. Temos aí uma questão de ordem econômica, que é a questão escravista. A elite produtora no Brasil se sentiu traída com a libertação dos escravos através da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel em 1888 e também passaram a integrar o movimento republicano. Bom, e entre essas três causas, tem uma específica, que é a questão religiosa, que é a que nós trataremos nesta aula de hoje. Eu espero que vocês gostem desses conteúdos. E se por acaso vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixem o seu like para que o vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Bom, e sem mais demora, vamos à aula. Façam bom proveito. Bom, pessoal, iniciando aí o conteúdo de hoje, da nossa aula de hoje, como sabemos, não é? Três questões contribuíram para a queda da monarquia no Brasil, sendo elas a questão militar, o escravismo e a questão religiosa. Essas questões, além de determinar a queda de Dom Pedro II, abriu caminho para a consolidação de um golpe militar com apoio das oligarquias cafeeiras, que implantou o regime republicano no Brasil a partir de 1889. Ao longo do tempo, a Igreja e o Império Português consolidaram relações próximas nas esferas políticas e religiosas. No espaço colonial, membros da Igreja ocupavam posição de destaque, auxiliando na administração e no regulamento dos costumes. Em contrapartida, o próprio Vaticano emitira, no século XVI, uma autorização para que os reis ibéricos pudessem tratar do ordenamento da Igreja nas regiões ultramarinas pelo chamado regime do padroado régio. Bom, por meio desse sistema, o padroado régio, o imperador acumulava as funções de nomear e sustentar os membros do clero nos espaços coloniais. Além disso, todas as bulas e encíclicas papais só teriam validade mediante aprovação prévia do rei. Bom, pessoal, essa é a essência do regime do padroado. No Brasil não foi diferente, tá, pessoal? No Brasil, né, mesmo com o estabelecimento da independência em 1822, esse modelo das relações entre o Estado e a Igreja acabou sendo preservado pelos apontamentos da Constituição de 1824. Em reação ao regime do padroado, temos o movimento ultramontanista. Bom, do latim ultramontanos, o termo designa no catolicismo, especialmente o catolicismo francês, os fiéis que atribuem ao Papa um importante papel na direção da fé e do comportamento do homem. Na Idade Média, esse termo, só para abrir um parênteses aqui, o termo era utilizado quando elegia-se um Papa não italiano, ou seja, ele era além dos montes. Daí a ideia de ultramontanismo, tá, pessoal? Bom, os ultramontanos brasileiros durante o Segundo Império atuaram principalmente por meio do episcopado, que logo formou um grupo de padres reformados que os coadjuvavam, né, com muitos leigos. Ou seja, a atuação deles era bem expressiva aqui no Brasil. Bom, pessoal, durante o Segundo Reinado, o sistema de padroado instaurou uma grave crise entre Dom Pedro II e os clérigos católicos brasileiros. Tudo começou nos idos de 1964, quando o Papa Pio IX enviou uma bula que determinava, entre outras coisas, que todos os católicos envolvidos com a prática da maçonaria fossem imediatamente excomungados da Igreja. Esse anúncio soou como uma bomba, tá, pessoal? Esse anúncio acabou atingindo diretamente Dom Pedro II, que integrava os quadros da instituição censurada. Bom, valendo-se dos poderes garantidos pelo sistema de padroado, o imperador brasileiro formulou um decreto em que não reconheceu o valor da ordem dada pela Santa Sé, ou seja, pelo Papa, não é? Inicialmente, a ação de Dom Pedro II não teve maiores repercussões, tendo em vista que a maioria dos clérigos brasileiros apoiavam incondicionalmente o regime monárquico, eram apoiadores de Dom Pedro II. Entretanto, os bispos de Olinda, Vital Maria, e de Belém, Antônio Macedo de Costa, preferiram acatar a orientação de Pio IX, promovendo a expulsão dos párocos envolvidos com a maçonaria. Esses bispos pertenciam ao movimento ultramontanista do Brasil, e combatiam abertamente o anticlericalismo da maçonaria. Inconformado com a insubordinação destes bispos, o imperador reagiu com a condenação dos mesmos à reclusão e também prestação de trabalhos forçados. Imediatamente, os membros da igreja passaram a atacar o regime imperial, dizendo que Dom Pedro II cometeram um ato de extremo rigor e autoritarismo. Mesmo anulando a decisão posteriormente, o governo imperial perdeu uma fundamental e influente base de apoio político ao regime. Pessoal, só reforçando a ideia aqui, essa questão religiosa, a inconformação de boa parte da igreja brasileira e também os militares descontentes com Dom Pedro II, aliado à questão escravista, abriu caminho para o golpe da república que foi aplicado por militares com apoio da elite cafeira em 15 de novembro de 1889. Se você chegou até esse ponto da aula, você é um sobrevivente e eu agradeço imensamente a sua participação. Eu espero que você tenha gostado desses conteúdos e se você gostou eu peço que se inscreva no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o like para que o vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Bom, até a próxima, pessoal. Um grande abraço a todos! Tchau, 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 tchau!